Vamos falar de novo com a Thaís Santana, porque se vai pôr o pé na estrada, se prepare. Porque aquela regrinha de tirar um pouquinho do valor dos pedágios, Thaís, agora ela caiu de vez, não vale mais pra nenhum, Thaís Santana. Acabou, acabou aquela mamata. Esse 40% agora volta pra nossa tarifa, infelizmente, não é? Mamata não, era justo. Um acordo de leniência com o Ministério Público Federal da Concessionária Rodonorte por conta daquele problema todo que a gente já sabe, que inclusive foi alvo da Lava Jato também. E aí, por conta disso, esse valor de 350 milhões, ele teria que ser repassado para os usuários do transporte, os usuários ali, né, que passam pelas rodovias que essa concessionária administra. São vários trechos, inclusive. E agora, a partir da zero hora desse dia 14, já vale, então, o preço normal. 40% aumenta o valor da tarifa, ou seja, volta ao que era antes e aí vai, claro, pesar um pouco mais no nosso bolso. De novo, né, Riba? Vamos torcer, gente, pra que até 2021 esses contratos acabem. Foram contratos que foram feitos que ninguém entendeu direito. Foi muito favorecimento às concessionárias e pouco ao povo com aditivos que só Deus sabe. Em 2021 acaba, não é hora de brigar com as concessionárias. Aí vai ter uma nova concessão, uma nova licitação. Espero que dessa vez o povo seja o foco principal de toda essa história. Né, dona Thaís Santana, muito obrigado. Claro, as rodovias mudaram completamente na mão das pedagiadoras. Sim, você não tem dúvida disso. Não ia ter dinheiro pra esse investimento, mas tá caro demais. Não ia ter dinheiro pra esse investimento.